Ganha 50 dólares como iniciante na BitGet. Olá pessoal, bem-vindos. Uma forma aqui de ganhar 50 dólares de graça apenas por cadastrar. Então fica até ao final do vídeo para saberes como é que ganhas 50 dólares. Portanto, iniciou aqui no dia 23, portanto, iniciou ontem e termina no dia... Então, iniciou no dia 23, ok, de outubro e termina no dia 6 de novembro. Então, o que é que nós podemos fazer? Portanto, como podem ver aqui, a promoção termina em 13 dias, 2 horas e 40 minutos. Basta vocês clicarem em se inscrever, ok, isto para as pessoas que estão a começar aqui na BitGet, ok, só para novos utilizadores. Então, vocês fazem aqui inscrever-se, vocês vão seguir as regras, estamos aqui para ajudar você a dar os primeiros passos no trading Cripa Moedas. Faça o seu primeiro depósito e ganhas logo 50% de cashback, ok, até 50 dólares. Portanto, você inscreve-se já, depois tem aqui recompensas extras para você. Se você fizer um depósito usando PIX, cartão de crédito ou débito, você ganha mais 50% de cashback em seu depósito. Clica aqui para saber mais, portanto, clicas neste link e depois vocês, basta então, os usuários devem participar da campanha clicando no botão inscrever-se, ok. Vocês têm de clicar neste botão inscrever-se. Prémio total de 25 dólares e cada usuário pode ganhar no máximo 50 dólares, ok. Portanto, se nós fizermos o nosso cadastro, fizermos um depósito, ganhamos então hoje 25 dólares. Depois, se vocês fizerem um cadastro, desculpem, um depósito, usando PIX ou cartão de crédito ou débito, ganham mais 50 dólares de cashback. Portanto, fica aí esta grande notícia aqui da BitGet. Portanto, aqui na BitGet eu já estou aí quase há um ano, ok. Eles têm aqui uma parceria com o Messi, ok. Vocês podem fazer aqui, por exemplo, eu tenho feito aqui muito copy trading, ok. Portanto, podem ver aqui os melhores, portanto, traders e vocês podem seguir. Mesmo que não saibam nada de trading, podem então seguir e ter aí uma renda passiva aqui dentro da corretora BitGet. Pessoal, era isto o vídeo. Se vocês tiverem interesse, então o link está aí na descrição. Corra lá que você ainda tem aí 13 dias. Fui!